Música Pentele, bando, careta, tula, contentor, circula e é tempo, lorom. Mas que tinha rio a rua recenida, governo criou na regulamento da careta, tula, contentor, atuando a circulação e a capital de ilito e o horário que estabelece, mas que continua a violar regulamento da circulação e atuando o tempo, não implica engarrafamento da cidade. Também o PNTL, o DNTT, cria a falha horária de fome, a careta, tula, contentor, a rua, e a lorom, não é assim, ida, fula, novembro, lorom. Quando a careta, tula, contentor, atuando o tempo, não é bem reduzido a engarrafamento da capital de ilito, não se selou multa, bem, tira, contra o horário de férias. E a segunda-feira, semana, oi, eita, sei lá tolera. Sei lá tolera, ba, circulação, contentor, cria, nebem, a caralha, lorom, a rua, uxi, horas, tucunem, liu, minuto, limanou, licenciá. Quando tamana, sete horas, significa, ne, implementando. Então, circulação, contentor, cria, macar, e caralha, ia, sete horas, ba, oi, toia, sete horas, cala, significa, ne, viola, despais, conjunto, ne. Então, viola, despais, conjunto, se implementa, sanção, ba, contentor, cria, o artigo 10, leico de estrada. Sei, cona, multa, o sanção, setenta e cinco dólares. A nessa, anterior, hein, co, hein? Mas lá, hoje, tira, né, atuatete, saiba, companhia, cria, roto. Tamba, de setenta e cinco dólares, né, companhia, cria, non, cala, sanção, né, em, kik, liu, que, companhia, cria, coco, atuviu, latã, a mi, sei, avança, ba, iha, artigo 57. E artigo 57, lei, código de estrada, ne, ba, atetete, gata. Carreta, ne, be, macbote, liu, notodan, liu, la, bele, halo, circulação, iha, capital, díliga, ou, iha, estrada pública. Liulia, capital, díliga. Antes, nem representante povo, iha, uma, fu, com o Parlamento Nacional, mos, questiona, bebe, carreta, tula, contentor, hirak, ne, be, halo, circulação, latuir, tempo, tamba, for, risco, mos, ba, em, mania, vida, inclui, implica, engarafamento. Tomé da Silva, Marito da Costa, Xemén.